Para vocês como fazer o Congresso Nacional utilizando cartelas de ovos, a gente vai utilizar essa parte aqui, ó, caixinha de creme dental, aí a gente vai precisar de duas caixinhas de creme dental, papelão, tesoura e cola. Então, vamos lá aprender como é que faz? Então, vocês vão pegar, vão cortar dois, dois negocinhos desse aqui, onde o ovo fica encaixado, cortar assim, igual eu cortei, aí vocês cortam e pintam ele de branco, assim a gente vai precisar de tinta também, pintam ele de branco, tá? Aí aqui, a tia já pintou o dela, eu colei um pedacinho de papel aqui, vocês também podem estar colando um pedacinho de papel. E agora a gente vai para a caixinha, a caixinha a gente pinta ela de branco, tá? As duas, pode pintar as duas de branco. Se vocês não tiverem tinta branco em casa, vocês fazem igual a tia Yane, que também tá sem a tinta branca aqui. Eu cortei papel branco, passei cola e tô colando aqui. Veram que fácil? Como eu não tinha tinta branca, a tia usou papel branco e colou, ficou lindo. Agora a gente vai fazer a base, para colocar os nossos, as nossas caixinhas. Eu tenho esse papelão do fundo branco aqui, eu vou estar utilizando ele, mas vocês podem estar utilizando o outro papelão e pintar no branco também, colar o papel igual a tia ensinou. Aqui ó, prontinho, cortei e dobrei aqui as laterais, fiz um pezinho. Aqui ó. Agora com tudo pronto, nossas caixinhas, nosso... E agora com tudo branco, né, nossas caixinhas, a gente vai colar tudo na base de papelão. Nessa base aqui, essa base aqui vocês podem estar deixando dessa cor ou pintar de verde. Como eu não tenho tinta, tô sem tinta, eu vou deixar nessa cor mesmo. E prontinho, nosso congresso está pronto, feito com caixinhas, com caixinhas de ovos, caixinha de pasta de creme dental. E olha como ficou lindo. Ah, tá faltando uma coisa. Tá faltando um negocinho aqui, ó, que parece que esses dois prédios, ele parece com H. Vamos lá colocar? Aí vocês só colocam um pedacinho de papel igual esse aqui, vocês podem colocar aqui. Agora, prontinho o nosso congresso. Viu como ficou lindo? Caixinha de creme dental, caixinha de ovo, papelão e papelão. E cola só, somente cola. Prontinho. Ficou lindo, não ficou? Quem gostou? Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Como confeccionar o congresso nacional. E ficou lindo, né? Então, até o próximo vídeo. Tchau, beijo.